Ei, você acabou de comprar o seu carro aqui no shopping do avião? Você não pode sair desprotegido, né? E é por isso que tem a Tiradentes Proteção Veicular aqui no segundo piso. Aqui você encontra, gente, proteção em todo o território nacional, 24 horas por dia contra furto, roubo, fenômenos da natureza e muito mais. E o preço, gente, é especial pra você que está assistindo a TV do carro. Então faz o seguinte, entre em contato agora mesmo e proteja o seu veículo no lugar certo, que é aqui na Tiradentes Proteção Veicular. Esperamos por você!